Não me negue o canto Que é o acalanto Que espanta o meu pranto E renova a esperança Que um dia alegria De vir me encontrar No balanço do samba Me encontro envolvido Em plena nostalgia E o sol irradia Trazendo o dia Pra vida exaltar Quando a noite vem Pra lhe apagar Lembra que o sol Já vai voltar Quando a noite vem Pra lhe apagar Lembra que o sol Lembra que o sol Já vem te iluminar A vida é o valor maior que existe E quem samba não é triste Pois leva a vida a cantar Sigo cantando e batendo O meu pandeiro E não há dor nesse mundo Que consiga perdurar Não me negue o canto Que é o acalanto Que espanta o meu pranto E renova a esperança Que um dia alegria De vir me encontrar No balanço do samba Me encontro envolvido A vida é o valor maior que existe E quem samba não é triste Pois leva a vida a cantar Sigo cantando e batendo Sigo cantando e batendo o meu pandeiro E não há dor nesse mundo Que consiga perdurar Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto